O que ai galera! A o cavalinho! Olha o cavalinho! Cantando, lalala lalala o domingo! Olha o cavalinho correndo rodas aqui! Ele tá com o canto lá, porque... Poque 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 poque... Como é que faz o cavalinho, cavalinho? Olha galera, aqui a gente encontrou a molezinha no meio da rua. Cavalinho, cavalinho, cavalinho... Possaopa, copota, copota! Alguém sabe fazer o cavalinho? Alguém sabe fazer o barulho de cavalinho? Fala comigo, como é que faz barulho de cavalinho? o tamanho e eu vou fazer um balão de Cavalhinho fazer chate teams assim a agora chate vai só substances vai junto comigo tenta fazer Outros Boca Dat we'll aqui aí daqui possível com o peito e bati de novo a não é assim não não é assim não nem assim não peito lixo escorregou bateu aí E aí 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 aí